O que é isso? Hoje eu vou estar bem com vocês. Hoje eu estou aqui com a Bela, uma amiga minha. Eu vou falar pra ela dar oi. Eu vou falar pra ela dar oi aqui, gente. Gente, hoje estamos aqui no Dope, porque eu estava aqui pensando, pensando, o que podemos que florescem pela Pantera Negra, né, gente? Eu estava aqui de boaços, né? Mas, ok, né? Vamos pro vídeo, vem. E, gente, então eu vou deixar o seu super like e se inscrevendo no canal pra você não perder nenhum vídeo novo, porque a gente vai ficando bem legal e eu quero chegar em 200 inscritos rapidinho, então já se inscreve e já deixa o like, ok? Bora, aproveita, vem. Voltando aqui, o que nós vamos fazer? Eu e a Bela, sabe, com a vaquinha dela, mas não vai mais. Só falei assim porque, gente, só falar a vaquinha vai dar a taxa, tá bom? Óbvio. O que oferecem O que oferecem para a Pantera Negra? O que oferecem para a Pantera Negra? O que é o vídeo? Esse é o vídeo. Ok, né? Quinta anos, gente. Eu, de abenço, estou mostrando aqui na borracha. Eu, de abenço, né? Eu quase levei um sítio aqui no hotel, mas eu sei. Então, não, não, acho que eu não falei tão bom. Só falei pra vocês que eu tenho um gato, tá bom? Ah, tá, então eu vou na praça. Ok. Gente, eu quero muito conseguir 200 aqui, porque eu quero muito, tá, gente? Vou comprar uma coisa, uma coisa, muitas coisas. Então, vamos lá. O que eu falei? Gente, eu acho que não vou fazer coisas boas, tá bom? Porque a Pantera, ela veio no terceiro ovo, ou no segundo, tá, gente? Se eu não me engano, ela veio no segundo ou no terceiro? Comentem embaixo nos comentários. Se o ovo da Pantera veio no primeiro ou no segundo? Gente, mas eu sei que a Pantera veio no ovo... Como que é, gente? No ovo da... Da... Ai, gente, eu sempre esqueço. Uma Kitsune R. Ai, gente, só que Kitsune não vale, né? Deixa eu ver o nome dela, né? Troca o nome dela, troca o nome dela. Troca a própria Pantera, coitada. Mas eu acho que não é melhor. Ana Beatriz, The Line, um, vamos ver? Link S.R. Mas o link não vale, né, gente? Ah, vamos ver. Ah, e gente, tinha uma menina querendo descamar, falou que era youtuber. Ah, gente, deixa o like. É isso mesmo, gente. Deixa o like, ok? Porque aqui a gente vai passar com coisas legais, com vídeos dedicados. Eu abaixei todos os nomes do jogo pra... Eu não entendi nada com isso, mas... Eu vou abaixar o som pra mim depois editar o vídeo, ok? É, eu vou ter umas editaçõezinhas aí. Mas não muitas, tá bom? Porque... É um pouquinho diferente, sabe? Nossa, eu não sei falar o nome dela. E é Faquelô. Tá bom, né? É um nome anotório. Deixa eu ver. O Carneiro FR. Nossa, é uma offer boa, gente. Mas mesmo assim não vale. E ela tinha que deder bastante, gente. Porque a Pantera vale bastante, como todo mundo sabe. Ah, meu Deus, que nome... Meu Deus, que nome... Ah, tá na minha amiga. Nossa, olha isso. É a letra alfabética. Tudo bom, gente. Mais um beijo e um salve pra Bela. Isso aqui é do meu ladinho, gente. Gente, eu deixo... Segui... O quê? O quê? Não entendi o que ela disse, mas ok, né? Vocês entenderam? Não sei se vocês não entenderam. Entenderam, desculpa aqui, gente. Mas ok, né, gente? Vamos lá? Não tem nenhuma oferta. Gente, eu vou para a outra server quando entrar. Eu volto com vocês. Cookies, bom... Então, é isso aqui é o server. Mas ok. E Cookies, só para avisar vocês que... Vem ter uns... Mais notificações bem poucas, tá bom, no vídeo. Porque não vai ser nada, tipo... Ai, notificações muito fortes. É mais ou menos notificações, os negocinhos. Mas não vai ser nada forte, tá bom? Porque se for, não vai dar ruim. Então, eu prefiro... Não fazer as editações muito fortes. Eu gosto de fazer aquelas editações, sabe? Tocar um likezinho na tela. Gente, se não aparecer o like, desculpa, porque eu esqueci mesmo, ok? Mas vai aparecer que eu não esqueci. Porque depois eu tenho que entrar naquele master um pouquinho de edifício de editar, tá, gente? Eu não vou editar muito vídeo, tá? Porque no começo eu não sei muito editar. Então, vai ficar normalzinho no começo. Nossa, gente. A gente já sabe... Pobrinha, gente. A gente já deu um pedido pra uma menina que era iniciante. E o pedido era montável, tá? A gente deu um pedido montável, mas iniciante. Mas ok, né, gente? Gente, calma aí que eu vou ir pra outro server e já volto. Gente, antes de eu ir pra outro server, vamos ver essa oferta dessa menina. Um unicórnio normal, que parece um shibbolu F. Hum, não vale, né? Mas ok, gente. Já volto. Gente, eu não consigo sair do lugar. Vocês aqui... Ai, tudo bom. Uma porção, é. Uma porção de montar um ufo oceano. É, gente. É uma ufa muito boa. Eu gostei da ufa, mas a pancada vale um pouquinho mais nos pedzinhos aí. O antigo você aceitaria, com certeza, ou pés montáveis, assim, sabe? Mas continuando, eu vou pra outro server. Pronto, Kukis. Eu vou pra outro server aqui. Se tiver um pouquinho sem barulho, é porque agora são de noite e eu tô na corda da minha avó. Que faz quase nenhum barulho. E minha avó tá assistindo o filme, tá, gente? Então é mais fácil pra eu gravar vídeo agora. Mas eu vejo uns barulhos de cachorro no fundo. Ignorem, tá bom? Porque eu não... Eu não lembro desses cachorros. A vizinha tem pitbull. De vez de ter cachorro normal, tem pitbull. E, gente, a nossa cachorra foi uma bonitosa ontem, gente. E hoje... Não, foi depois de ontem, gente. E hoje... Ela tá toda soja de novo. Porque hoje choveu aqui, né? Eu tô morando. Choveu. Aí o que aconteceu? Quando chove, a Lilica... Ela foi em conta de uma coisa pro vizinho aqui do nosso lado. Que só me tá ligando da minha mãe, da minha avó. A gente, minha mãe foi pedir, né? Pra levar em tal lugar. Aí o que aconteceu? A cachorro foi lá e saiu. E quando a gente viu, debaixo da barriga, ela tava toda suja. Fiquei chocada. Falei, nossa, gente. Também vai dar um bom pra mim. É isso aí. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Vamos ver alguma força. Se vai ter ou foi. Mandaram o trade. Então, vamos ver o que vai colocar. C, R, I, Z, X, T, 8, K, X, O, O, 6. Ele colocou o check e tirou. É, gente. A gente tirou. Gente, mas quando a minha avó vai falar, eu vou ficar com vocês. Pronto, gente. A Lelê me botou. Deixa a Lelê me botou. Ah, Lelê me botou. Não tem nada, não tem nada, não tem nada não. Eu vou negar, gente. Ela levou. Ela levou a ponta ponteira. É, não sei. É, tem aqui. Olha se tem um quarto. Eu não sei se eu troco, porque no server não tem muita ponteira, sabe, gente. Aí eu fico tipo, ah, será que eu vou ou não. Mas, ok. Vamos ver se tem alguma amiga minha. Olha, minha amiga tem um server. Vamos ver aqui. Ela tem de pequena pessoa que eu fui ver, mas, gente. Essa é uma amiga minha. Eu sei que é uma amiga. É um pet bem valorizado aqui no Adopt Me. Só que, tipo, quando o server é muito rico, quando o server é bem pouquinho, não tem muita oferta. Mas, quando o server é muito químico, não dá uma ofertinha por ela. Vamos ver, gente. Eu aceito. É, gente, ela vai tirar a fúria. É, tem que ver que ela vai tirar a fúria. Aqui não vai ficar. Ela já tá botando muita coisa. Eu vou ver que ela tira a fúria. E eu vou te ver que ela vai ficar bem pouquinho. Eu vou te ver que ela não vai ficar. Tô preparada pra pegar, gente. Eu falei, eu falei, gente. Quando o meu nome é a fúria, eu vou te ver. Gente, eu não tenho naquele server, mas eu tenho o letter 8. Então, vamos ver se o server está um pouquinho melhor. Porque na última vez que eu entrei, estava ruimzinho. Vamos falar se está bom ou não. Três vezes menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem que falar mais ou menos. Tem que falar mais ou menos. Não. Ok, mas eu vou ter um offerto, né, gente? Seguindo aqui, seguindo aqui. Mas vamos lá. Gente, umas perguntinhas pra vocês. Vocês têm que responder, ok? Vamos ver. Deixa eu te perguntar. Como a gente conseguia o ovo rosa e o ovo azul, gente? Como que a gente conseguia? Comentem embaixo nos comentários, porque, né? Vamos, vamos... Vocês têm que responder embaixo nos comentários, tá bom? Respondem embaixo nos comentários. Porque eu tinha... Eu tinha troquei. E, gente, esse evento vai sair uns dias. Então, você vai ficar... Se você não pegou as coisinhas, vocês têm que pegar rápido. Porque, gente, esse evento vai sair. Gente, vai lá pro castelo. Calma, 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 calma. É que eu tenho pet só R. Eu não tenho FR. Mas ok. Moço, carma, não vai sem mim. Não vai sem mim. Não vai sem mim. A minha pantalha não pode ficar. Vai lá. Ok. Gente, eu vi subir lá no castelo. E, gente, tô muito feliz com a atualização, mas... Saiu uma coisa. Que é... O... O... Qual é o nome, gente? Esqueci o teu nome. Eu esqueci o nome do... É alguma coisa da levitação. Meu Deus, a moça... Moça, você tá bem morrendo. Ai, tudo bom. Ai, gente, eu amei o estilo que tá aqui agora. Moça... Era que o moça... O moça tá totalmente perdida. Mas vamos entrar dentro. Nem pra... Gente, eu tô feliz com a atualização. Só que o que aconteceu foi que tiraram a poção de levitação, gente. Muito triste. Olha a poção da cobra. A cobra é em breve, gente. Olha, gente, a poção de montar tá aqui. A poção de volta tá aqui. E, gente, cadê a poção de levitação? Não. É isso. Levitação. Cadê a poção de levitação? Não tem mais, gente. Acabou. Está em casa. Não sei onde tá mais a poção de levitação. Tiraram a poção de levitação. É, gente, tiraram a poção de levitação. Tô bem com o cookies. Me deu ruim. Eu não tava conseguindo gravar mais. Então, desculpem aqui. Eu vou dar poção assim, gente. Então, tchau, cookies. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.